Tá difícil dormir por aí? Eu sei. Esse é um problema muito comum, infelizmente. A gente escuta muita gente por aí falando que sofre da danada, da insônia. E por votação no Stories, esse é o vídeo da semana. Eu vou dar três dicas, por experiência própria, de maneiras que podem te ajudar a fazer aquela naninha esperta direito, como tem que ser a noite toda. Vamos lá? Dica número um. Chá bomba. Que eu também postei outro dia no Stories, mas que eu acho super válido, porque pra mim foi tiro e queda. Você vai fazer um chá de infusão com as seguintes ervas. Camomila, cidreira, maracujá, melissa. E a opção de acrescentar também alfazema, que me falaram que é bom. Eu não fiz, mas me deram a dica, então eu tô repassando. É tiro e queda. Tomou, capotou. Dica número dois. Pode parecer zoeira, mas é real. Coloque um filme chato pra assistir. Mas tem que ser chato, tem que ser aquele filme que você olha e faz, nossa, que sono. E pra mim, pelo menos, se eu tô deitada e começa um filme que eu considere chato, eu capoto na hora, mas não tem erro. Dica número três e última. Quando você deitar na sua cama, que você estiver preparado pra dormir, esqueça os problemas. Deixe os problemas do lado de fora do quarto. Preocupações, estresses, brigas, enfim, tudo que estiver churubuzando, você deixa do lado de fora do seu quarto. Reza, mentaliza coisas boas, relaxa, respira, faz uma sequência de respiração profunda, umas três vezes, pra oxigenar o cérebro. E mentaliza coisas boas. Fica imaginando você em Paris, tomando champanhe, você ganhando milhões de dólares, você com uma pessoa que você gosta muito, tendo uma situação bem agradável, enfim. Mentaliza isso de verdade, com força, que você consegue. Porque quando a gente dorme pensando em coisas ruins, em preocupação, no clima de discussão, aí a nossa energia vai estar, ó, péssima. Não é o momento de deitar na hora que você estiver estressado, você tem que relaxar. Faz um esforcinho que você consegue. Agora, se nenhuma dessas dicas que eu dei funcionar pra você, eu acho legal procurar um médico. Porque insônia é uma coisa muito grave, é um problema muito comum, mas é grave, ele não deixa de ser grave por ser comum. Gente, não tem coisa pior do que você acordar de uma noite mal dormida, pra encarar um dia todo pela frente. A gente sabe como as coisas estão difíceis, né, nos tempos atuais. Então, assim, dormir é importante. Pra mil coisas. Pro metabolismo, pra cabeça, pra saúde. Procure um médico pra descobrir a causa da sua insônia. E trate-a. Combinado? Nos vemos na próxima. E boa noite, né? Beijo!